Gênero moderno, esta coreografia foi apresentada em homenagem aos 50 anos do colégio passionista, representado na década de 1990, quando este grupo explodiu com seu sucesso. Responsável pela apresentação, professor Elton Pinheiro. Responsável pela apresentação do colégio passionista São José. Décima quarta noite cultural da Projanto. Com a presença da Sociedade dos Coetas Santaenses, a SPJ do saudoso professor Lorenzo Hilder Poço da Silva. Décima quarta noite. 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 Décima quarta noite.